A gente volta a falar sobre as festas juninas pelas regiões aqui da Paraíba. Em Sapé, por exemplo, que fica a mais ou menos 57 quilômetros de João Pessoa, a cidade está enfeitada para promover o São João. Para você ter uma ideia, tem cidade cenográfica, shows, mas acima de tudo, o povo que está animado. E tem movimentado, inclusive, o comércio que se prepara para viver noites de festa e alegria. São João é raiz na cultura do nosso Nordeste. Em Sapé, a Praça de Eventos vira palco para um verdadeiro resgate de tradições. Tainá começou a se preparar desde cedo. As expectativas estão altíssimas, muitas atrações incríveis. E assim, tanto a gente que faz parte do comércio está super feliz, porque intensificam as vendas nesse período, tanto para a gente aproveitar, porque a gente adora esse período de festa, para curtir bastante. E as bandeirinhas anunciam que a cidade de João Teixeira, Augusto dos Anjos, conhecida como Terra do Abacaxi, no São João, acende a chama de um novo tempo. São sete dias de festa, de 22 a 28 de junho, com mais de 60 artistas, que se dividem entre o palco principal e as Ilhas de Forró. Quando chega meado de janeiro, a gente já está preparando licitações, já está escolhendo bandas. E eu digo que esse São João, ele é um resgate, porque fazia seis anos que não tinha um São João aqui em Sapé. E tem uma marca lá atrás, e logo depois de pós-Covid, em 2022, a gente começou o primeiro São João Modéstio, mas já concorrendo com os grandes, em 2023 também. E esse São João de 2024, ele é um marco mesmo. No comando do Arrastapé, Luca Bez, Limão com Mel, Magníficos, Luciene Melo, Xande Avião e Zé Vaqueiro estão entre os preferidos. E a estrutura da festa garante segurança e conforto para os sapienses e visitantes. É um dos locais que menos tem incidentes de furto, pelo desenho estratégico aqui da praça, com quatro saídas. Então a gente reforça essa segurança em pontos mais duros ali, mas com muita movimentação de pessoas. A polícia atua fortemente, também com segurança privada, então a gente minimiza esses riscos. Nossa festa é uma festa pensada para atender todos os públicos. E aí nesse sentido, os nossos artistas locais estão sendo contemplados. Nós teremos aí uma ilha do forró, que iniciará suas atividades às 16 horas, irá até às 21 horas, quando inicia o palco, as atrações do palco. E nós pensamos uma estrutura acolhedora a todas as pessoas que quiserem participar do nosso São João. E o comércio, então, está mais aquecido do que a fogueira junina. Esse tempo, assim, é um show de movimento no comércio. As clientes começam logo a procurar, bem antecipado, para estar todas prontas no São João. As vendas, quando chega esse tempo, aumenta. O tempo de São João, o comércio aumenta, a cozinha é boa. As vendas estão superando a expectativa da gente, vendendo muita bota, vendendo muitas bolsas. E a gente está super animado. Gerlani aproveitou o salário adiantado e já ficou pronta para as noites de festa. Tem uma roupinha, só que não está tudo hoje aqui, né? Comprei umas blusinhas aqui na lojinha de 15, que é muito bacana. E para a gatinha, comprei também e já está em casa. Bandeirolas, artesanato, palco montado e, principalmente, alegria no coração do povo, vão comandar a semana inteira em Sapé. Todo mundo de Sapé está de aberto para receber você que vem de onde vier. Vai ter lugar para dormir, vai ter lugar para se divertir e sair e voltar para casa feliz. E aí E aí E aí